Essa é a história de Roberto e Meirinho Que botaram na cabeça que são artistas Eu vendi minhas galinhas, minhas vacas leiteiras Vim de meu jegue, vim de minha égua magra Vim de meu carrinho, minha carpideira Vim de tudo que eu tinha lá na roça E mudei pra próxima cidade Eu que pensei que não tava com nada no interior Peguei o trem, vim pra São Paulo Disse na estação da luz Pensando em ter um pouquinho de felicidade Fui na gravadora, fui na televisão Eu fui no rádio, a turma me chamava de atrevida e chata Apesar da voz rouca, desafinada Ninguém quis me dar oportunidade Meu Deus, eu tava desempregado Eu tava duro, sofrendo igual um cão escovando urubu E passando fome nesta cidade Eu vivi, eu sofri, estou numa boa Beijo, beijo, tô naquela que jogaram na geni Eu vivi, eu sofri, estou numa boa Beijo, tô naquela que jogaram na geni Em São Paulo, por insistência de alguns amigos Morando numa pensão Eu consegui ficar mais de cinco semanas Depois me deu um desespero Fui pro Rio de Janeiro Fui ver se descolava algum Mas acabei dormindo na praia de Copacabana Lá encontrei Gal, Betânia, Gilberto Gil Chico Buarque, Caetano, Jorge Ben Milton, Nascimento, Simone Blitz Roberto, Carlos de Maia Trocamos ideia, mas não teve jeito Meu Deus, passaponto do jeito que eu passei no Rio Eu vivi, eu sofri, estou numa boa Malandro, mora Estou naquela que jogaram na geni Eu vivi, eu sofri Estou numa boa, bicho, mora Estou naquela que jogaram na geni Lá do Rio de Janeiro Fui a Belo Horizonte Fui a Goiânia, Brasília Passei em Cuiabá, peguei carona Pra chegar até Belém Do Pará Depois fui a Campo Grande Londrina, Curitiba, Porto Alegre Natal, Fortaleza, Florianópolis